Beleza pessoal, nós vamos fazer agora aqui um vinho, é um trabalho até fácil. É um Renault Fluence, uma chapa mole, carro moderno tem a chapa mais mole, um, dois, três efeitos. O único cuidado que devemos tomar aí é um vinco, né? E esse vinco tem que ser feito com muita perfeição. Eu vou começar um trabalho aí depois. Já encontrei um acesso aqui por baixo que torna o trabalho bem simples. A ferramenta chega exatamente onde eu preciso. Nesse caso eu não vou trabalhar com a ponta dela, eu vou trabalhar com as costas da ferramenta. Trabalho rápido, simples. Só um pouquinho de paciência, porque eu vim com um pouco mais duro, né? Então eu tenho que tomar cuidado para não treinar a pintura. Mas é a primeira parte que eu vou refazer o vinco. Sempre que tiver um amassado que pegou o vinco, a gente refaz o vinco primeiro. E ele me serve de referência para dar forma no reciclado. A minha cintura preta, eu não preciso fazer o trabalho com tanta delicadeza. Me permite fazer um trabalho mais rápido, porque no final eu vou mostrar mais uma dica para vocês. A ideia é que fique um pouquinho marcado, para que eu possa mostrar como tirar essas marquinhas de alavanca. Isso me permite fazer um trabalho mais rápido. Uma técnica que é lá do bichamento. Normalmente o polidor utiliza um pouco disso, o pintor, né? São conhecimentos adquiridos ao longo de outras atividades que a gente faz, além do martelão. Fazendo o trabalho de forma bem rápida. Ressaltando de novo, não estou me preocupando muito com a marquinha da alavanca, porque é uma peça preta, né? Se fosse um prata, eu já teria que tomar muito mais cuidado, trabalhar com mais calma. Aqui a ideia é fazer uma demonstração, que lá no final vocês vão ver qual que é a ideia do vídeo. Então tem que acompanhar o trabalho todo, para no final ver essa dica que eu vou passar. Principalmente quem está começando, às vezes tem aquela dificuldade de zerar o trabalho, né? E acaba deixando algumas marquinhas, algumas evidências. Essas marquinhas, quando o carro é preto, azul, verde, vermelho, elas são muito fáceis de tirar. Só que exige um outro tipo de conhecimento, que não sempre no martelinho você vai aprender. Aqui na R-Gold a gente ensina, né? Mas é um dos pulos do gato aí que a gente, que trabalha aqui, tem. Nós somos em seis professores, os seis também utilizam dessa tese. É um trabalho que alunos aí da R-Gold com 10, 12 horas de treinamento, já teria condições de estar fazendo. Nesse caso não, porque é um cliente nosso, né? Os alunos a gente permite que eles trabalhem na frota da R-Gold. E a gente permite também que ele traga o carro para fazer aqui. Então agora chegou no ponto que eu queria. Eu vou só minimizar um pouco os positivos. E eu vou ensinar para vocês como tirar um pouco dessas pequenas marcas. Não que fosse necessário deixar as marcas nesse caso, nesse trabalho. Esse é um trabalho que daria para zerar um pouquinho mais de calma. Para esse lixamento e polimento que eu vou mostrar, não importa as marcas que tem. O importante é que o defeito esteja paralelo. Ele ficando paralelo, com o lixamento e polimento, eu consigo buscar e eliminar todas essas marquinhas que estão na superfície do verniz. A camada de verniz é uma parede que tem aí 150, 200 microns. E eu posso utilizar ela a meu favor, lembrando que só nas partes escuras, tá? Em carros mais escuros. As cores sólidas são muito boas, branco, azul, verde, vermelho. Tá certo, chegou no ponto que eu queria. Agora eu vou iniciar um processo de lixamento e polimento. Esses são diferenciais da finalização do trabalho. Às vezes o trabalho termina um pouquinho marcadinho, não que fosse necessário nesse caso, mas eu quis fazer dessa forma para mostrar os diferenciais que nós temos para finalizar zerado e às vezes ganhar um pouquinho de tempo. Lembrando que isso não pode ser feito em carro prato. Isso aqui é só um suporte, né? Isso aqui é uma lâmina que a gente costuma chamar de ratinho, né? Também pode ser usada manualmente. Qual que é a ideia? Ela pega todos os pontos mais altos, igualando a camada de verniz. Então ela cria um paralelo, de forma bem precisa. Ela tira exatamente aquele ponto que eu quero tirar. Agora eu vou entrar com uma lixa 1.200, 1.200, 2.000, 2.500, para tirar essa marca que a lâmina deixou. E depois com a politiza eu consigo finalizar o trabalho deixando o delizinho do taco. Então nesse caso eu vou usar uma lixa 2.000 com o apoio do taco. O que é o taco? O taco me permite fazer um nivelamento. Deixando sempre cada... Quanto mais eu lixo, quanto mais eu raspo, mais paralelo fica. Só que é um trabalho que... Eu diria que você não vai aprender a fazer no DVD. Exige um certo treino, um certo cuidado. É só uma amostra do que a gente é capaz para fazer. Normalmente aqui, num trabalho mais fácil, não seria necessário esse grau de lixamento. Mas às vezes você pega um trabalho num local muito difícil, onde o acesso não é muito bom, a tua condição de trabalho acaba permitindo que algumas falhas fiquem, né? Então esse é mais um requisito para a gente tirar essas pequenas falhas. Sempre deixando com muito cuidado. Conforme eu vou passando a lixa, a própria lixa me mostra aonde ficou ainda defeito. Então eu continuo fazendo mais um processo de lixamento aqui na lateral. Sempre com muito cuidado, porque eu não posso romper a camada de verniz, se não gera um defeito que a gente chama de esvelamento, né? Você rompeu a camada de verniz e chegou na tinta. Aí o correto é fazer a pintura da peça. Aqui uma peça original, que aguenta bastante lixamento. Isso não prejudica em nada a qualidade do carro, tá? A qualidade da peça. O defeito ficou zero. Não tem evidência nenhuma de marca de lixa e não dos resíduos de ponta de alavanca. Vou repetir muito cuidado, porque eu nunca utilizando esse tipo de recurso. Precisa ser treinado, porque é muito fácil de você riscar o verniz. É uma lâmina que tem um poder de corte que nem uma gilete, e você pode facilmente romper a camada de verniz. Então exige muita destreza, muito cuidado, muito treino. Por isso que eu discordo um pouco dessas questões aí de treinamento em DVD, essas coisas, né? Você teria que se arriscar muito no carro pra fazer um trabalho. Então aqui a gente treina um aluno na peça, onde ele vai errar, acertar, errar, acertar, até que ele consiga fazer um bom trabalho pra gente expor ele a fazer um trabalho no carro. aqui, pessoal, obrigado pela atenção. E essa foi mais uma dica de Roura Inês. Tchau, 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 tchau.